Programa Mulher Brasileira Entrevista Segundo dados do Ministério do Trabalho, 58% das mulheres empreendedoras do país trabalham como home office E de acordo com o órgão, a falta de tempo e a organização são os principais temas das trabalhadoras no dia a dia A gente vai saber mais detalhes sobre esse assunto com a organizadora profissional Maíra Levin Bom dia Maíra, seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira Bom dia Adriana, obrigada Falei certo seu sobrenome? É Levin É Levin Tá bom, Maíra Levin é o nome dela, gente Maíra, vamos então falar para essas meninas que trabalham em casa Eu já li várias reportagens, tem muita empresa que até além das empreendedoras Tem muita empresa que está optando por justamente deixar os trabalhadores em casa Alguns dias da semana Que é bom para o trabalhador e é bom para a empresa também Então tem várias multinacionais, empresas grandes Que estão tendo essa preocupação também com homens e mulheres em relação ao home office No caso das mulheres, como é que quem trabalha em casa consegue ter essa concentração? Consegue focar e não dispersar com as coisas de casa? Filho, às vezes até uma cuidadora de casa ou alguma coisa Às vezes eu sei que a gente vai estudar, a gente também dispersa Como evitar essa dispersão durante o trabalho em casa? Eu sempre falo que o ambiente onde a gente está, que a gente vai trabalhar Precisa inspirar a gente a trabalhar, né? E aí quando a gente trabalha fora de casa Quando a gente trabalha num ambiente corporativo Enfim, fora do ambiente doméstico Essas condições, elas são naturais Elas estão lá, né? Você tem ergonomia, você tem o espaço reservado da concentração Você tem tudo preparado E quando a gente vai trabalhar em casa A gente não se preocupa necessariamente com isso Em buscar encontrar o que vai ajudar a gente O que vai inspirar a gente a trabalhar Então o que eu sempre recomendo é que a pessoa pare um pouco para refletir O que ela tinha no ambiente de trabalho, né? Ou o que ela se sente bem Para conseguir se concentrar Então quando a gente está em casa A gente não se preocupa em se preparar Em ter uma aparência que transmita para a gente mesmo Tem que ter, sabe, um conforto Uma disposição física e mental mesmo De concentração Então o que você precisa fazer para acordar Trocar de roupa, tomar um banho Ter um espaço reservado para trabalhar Pensar em todos os recursos necessários Para você realmente ficar inspirada a trabalhar Isso independe se você vai trabalhar fazendo alguma coisa na cozinha Preparando alguma coisa para vender Ou se você vai trabalhar num ambiente mais administrativo E se você não tem espaço para isso Pode ser um cantinho da sua mesa Você pode colocar todos os seus instrumentos, né? As ferramentas ideais É uma boa caneta É um bom computador Reserva isso para você Para o seu trabalho Se for as ferramentas Não importa de qual ambiente da casa seja Reserva as ferramentas de trabalho para você Coloca numa caixa separada Comunica a todo mundo Que o fato de você estar em casa Não significa que você está Trabalhando no ambiente da casa Ou que você está descansando Significa que você está trabalhando Isso é importante para a gente mesmo Para ficar claro isso para a gente Para a gente não se deixar distrair E para as outras pessoas que estão em volta, né? Que vão ligar ou que vão passar por perto, né? Conversar com as crianças Conversar com todo mundo Deixar isso muito claro E aí quando você identifica O que é melhor para você De espaço De organização de espaço De identificação de ferramentas ideais para você Que sejam do trabalho A sua condição física De se alimentar corretamente Que quando a gente está na rua A gente se preocupa A gente sai para almoçar A gente tira aquela hora de almoço Então faça isso em casa Encontre a sua rotina Que te inspire a trabalhar Quando você encontrar isso Busque a sua hora de ouro De concentração, sabe? É de manhã que você se concentra melhor Todo mundo tem esse momento, né? É de tarde Quando a casa estiver vazia Quando a gente é mãe, né? A gente fica com aquela coisa De que quando as crianças não estão em casa É a hora que eu vou procurar Fazer coisas da casa, né? Isso é um pouco que é instintivo Então, eu sempre digo que Quando a casa está vazia Quando as crianças não estão em casa É o ouro da sua produtividade Então, se você é mais produtiva E concentrada de manhã As crianças têm que estar na escola de manhã Se é de tarde As crianças têm que estar na escola de tarde E todo mundo em volta tem que saber Que aquele é o seu momento de trabalho Inclusive você mesma E aí esquece que você está em casa Observa tudo que tem De profissional no seu ambiente Ajuda você mesmo a se concentrar E aí se coloca naquele lugar de trabalho Que quando você está trabalhando fora de casa É natural, é obrigatório A gente não tem opção, né? Você tem chefe, você tem colega Você tem escritório Ou você tem o ambiente de trabalho Você tem roupa Você tem tudo que leva você a se concentrar Quando você está em casa Busca isso também O que que te faz se concentrar Seja no espaço Seja fisicamente Seja mentalmente Porque uma coisa importante nisso É que se você não fizer por você, né? Ninguém vai fazer Não é fácil trabalhar em casa Mas a gente tem que fazer, né? É, e Maíra E independe da atividade Gente, lá a gente estava Eu citei as empresas, né? Que optam por Alguns dias da semana A implantar o home office Eu imagino que deve até ser mais complicado Nesse caso das empresas Porque uns dias você vai para o escritório Outros dias você fica em casa Então é uma rotina Que tem que ser criada E instalada seriamente Diferente de quem já trabalha em casa Em qualquer atividade Às vezes que seja culinária, artesanato N atividades que você pode desenvolver em casa Quem trabalha com isso Também tem que ter a mesma disciplina Que eu acho que é até mais fácil Até para criar essa rotina Quando a pessoa já fica Todos os dias em casa É verdade Quando você tem uma quebra, né? De rotina É difícil Porque você tem que estruturar Duas rotinas diferentes É, é verdade E que te levem ao mesmo resultado Com certeza Quem trabalha no escritório sempre Quem trabalha Não trabalha numa empresa todo dia Quando chega em casa Ela tem naturalmente Esse desejo de relaxar, né? E aí, nesse caso Ela precisa realmente estruturar Duas rotinas diferentes Com o mesmo objetivo Mas eu acho que A forma de organizar isso É verdade Acaba sendo exatamente a mesma Se você vai trabalhar em casa Você tem que garantir Que o espaço e as condições Que você tenha Sejam adequados para você Se concentrar Inspire em você a trabalhar Então você tem que se preocupar Em ter uma alimentação correta Disponível Que você não tem que parar Para cozinhar Que você não tem que parar Para lavar a louça Ou fazer qualquer coisa Da casa Mas ao mesmo tempo Que você se sinta livre, né? Eu acho que a grande vantagem De trabalhar em casa É a liberdade Porque você Quando a gente trabalha Num ambiente fora de casa A gente tem aquela hora certa A hora para chegar Para almoçar Para sair É tudo cravado e controlado Quando a gente trabalha de casa Não Você tem liberdade, né? A liberdade de decidir O que você vai fazer Quando você vai fazer Você pode dar uma parada Ir para a academia Você pode dar uma parada Assistir um programa de TV Você pode Agora, ao mesmo tempo Você também tem que garantir Que os seus resultados A sua produtividade Seja igual Ou até melhor Do que se você estivesse Fora de casa Porque você tem Essas condições Para isso, né? Verdade Então, gente Não vamos esquecer Independente do trabalho Que você faça em casa É sempre o estudo Que seja um estudo Que é organização E foco, né, Maíra? Quer os três Deixar contato para a gente, Maíra? Ah, sim Eu sou organizadora profissional No Rio de Janeiro Eu faço organização residencial Legal E arquitetura O nome da empresa é O que fica Ah, que legal Oi? Adorei o nome É, o que importa é o que fica, né? O que fica, é Então é oquefica.com.br E o meu telefone é 982-860-500 Obrigada pelas dicas Com certeza ajudou bastante As ouvintes Que às vezes até Ou os ouvintes também Gente, meninos Também se organizem Organização e foco Acho que para todas as atividades Que a gente faça Obrigada mais uma vez, Maíra Boa semana para você Obrigada E sucesso, viu, querida? Obrigada E sucesso, viu, querida? Tempunha E sucesso E sucesso E sucesso